São Paulo paraquedismo, vamos lá atrás do Alexandre, fala aí Alexandre, beleza? Beleza, até dormindo, olha que tranquilidade, beleza? Você vai depois ou não? Na próxima vez, né? Outro dia, quem sabe? Ah, então é daqui a 15 minutos, rapidinho. Está todo preparado, entendeu o treinamento direitinho? Eu também. Vamos pegar uma luz lá fora, vamos ver lá. A ideia foi de quem, Alexandre? Minha mesmo. Sua mesmo? Pô, treino com o cara mais corajoso, então. É isso aí. Não, mas ele não vai ter medo não, mas ele vai ter 30 mil, 30 mil, nós podemos ver. Isso daí, entendeu o treino? Entendi. Eu sou o Brisa, vou levar o Alexandre de soltar de paraquedas, na São Paulo paraquedismo. Vamos voar então, bora pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Ae, moleque! Vamos lá te fazer! A hora que tinha pra dentro... A hora que tinha pra dentro... Já era! É o mais difícil é mais, tá? A pro... Música E subindo, é moleque! Ae, moleque! Ae, moleque! Ae, moleque! Música 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 Música